Liter... Ready! Hello! Aqui é Priscila Daledoni E hoje nós estamos aqui Em um canal sobre literatura Para falarmos sobre 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 Engenharia Hã? É! Engenharia! Isso mesmo! Você! Não vai fazer engenharia? Se não vai, com certeza conhece alguém que vai E vamos pensar então nessa pessoa Que pode ser você ou um colega Que vai fazer engenharia civil, por exemplo E aí depois dessa pessoa se tornar Uma excelente engenheira Ela vai construir um prédio E pra isso ela precisa ter um raciocínio mais matemático Concordam? Um raciocínio mais lógico Mais objetivo Coisa que a gente costuma diferenciar muito da arte Não sei se é certo ou errado Vamos pensar sobre isso Mas aí nosso colega vai construir um prédio E ele pode simplesmente falar Quantas colunas ele vai colocar no prédio ao seu bel prazer Tipo Ah, hoje é dia 30 Vou colocar 30 colunas Não! Na verdade não! Não mesmo! Porque, pensa só Mesmo a gente não entendendo muito de engenharia e matemática A gente pode entender Que O prédio Se ele tiver menos colunas do que ele precisa Ele vai acabar Desmoronando Desmoronando E se ele tiver mais colunas Vai ficar no mínimo Pouco funcional Então pra isso que Precisa ter um cálculo bem rigoroso Por isso que os engenheiros estudam tantos anos pra isso Então é uma coisa mais objetiva E aí a gente volta pra nossa literatura E pensa Nossa, a gente é completamente diferente, né? Eu posso colocar quantas palavras eu quiser no meu texto Não Não posso E a partir disso, desse modelo João Cabral de Melo Neto Nosso poeta de hoje Foi conhecido como O Engenheiro das Palavras Como será isso? Vamos descobrir? Agora! Tenho horror à literatura Quem disse isso? Não foi meu aluno, com certeza Mas foi o João Cabral de Melo Neto O nosso escritor Ele pegou essa raiva da literatura Por conta das aulas que ele tinha Quando era criança e adolescente Com o padre Que ele tinha que ler uns textos Que provavelmente eram nada interessantes a ele E aí, por conta disso Ele criou esse asco Detestava soneto Ele disse que ele não conseguia engolir os sonetos Super pesado, né? E ele, justo ele Este poeta Ele é super apegado A forma fixa Quando eu digo forma fixa Eu tô falando dos números De sílabas poéticas De cada verso Da rima Então Ele vai ser uma contrariedade E ele vai ser um cara Divertido Porque assim Ele é meio chato Vocês podem pesquisar os vídeos dele Claro que quem tá falando isso aqui sou eu É a minha opinião pessoal Mas Ele reclama de tudo Inclusive Antes de ser Poeta Ele queria ser ensaísta Ou crítico Devia querer Meter o pau em todo mundo, né? E Mas em entrevista Ele disse que Não, imagina Ele não Não gosta de polêmica Aham A pessoa que não gosta de polêmica E Faz tudo Ao avesso Então vamos contextualizar A gente tá aqui falando Da Do terceiro momento do modernismo Muitas pessoas já dizem Que não é mais modernismo É literatura contemporânea E que Nós vamos chamar de geração de 45 Pra não causar Confusão Na geração de 45 Ele vai representar A poesia Ele vai dar um nível De existencial A essa poesia Como é uma característica Do próprio momento literário Da geração de 45 Lembrando que ele tá Com Clarice Lispector Com Guimarães Rosa E ele vai tentar fazer Uma coisa mais direta Diferente Do que ele Costumava ver Na época de escola Então ele não queria Aquela Poesia musical Que fosse fluindo À medida Como ele falava Ele queria É uma coisa mais dura Mais rígida E aí O exemplo que ele dá É o carro A gente dirigindo um carro Assim Numa pista Bem lisinha E aí o carro Desliza E é tudo Que ele não gosta Ele detesta Na verdade Ele quer Aquele chão áspero Aquela rua Que a gente fala assim Meu Deus Cadê o prefeito Da minha cidade Que deixa a rua Desse jeito Ele gosta Ele gosta O João Cabral de Melo Neto Ele gosta De uma coisa áspera Então ele quis fazer Uma poesia Áspera Uma poesia dura Rígida E ele sempre Disse Que não havia Nada de inspiração No trabalho dele Inspiração Oh acordei com uma ideia Não É trabalho É ralação É pegar as oito horas da manhã E começar a escrever E a pesquisar E errar E apagar Escrever de novo E apagar E escrever de novo E apagar Quantas vezes Sobre necessário Até que ele consiga criar O poema ideal Nós já sabemos Que não existe E é uma grande frustração dele Ele queria tanto Conseguir tirar aquilo Que tem na cabeça dele E traduzir Perfeitamente Para um poema Mas isso nunca aconteceu E esse é inclusive Um dos motes Que ele usa bastante Na criação literária Sobre o fazer poético Então a ideia Que ele tem na cabeça Mas que ele não consegue Passar para o papel Daquela maneira Como ele quer E eu acho que todos nós Já passamos por isso Vamos pensar na nossa Redação do vestibular Às vezes a gente Vê o tema E fala assim Ah moleque Tá massa Mas aquela ideia É tão boa E aí a gente escreve E fala assim Não era isso Que eu queria exatamente Então Acontecia até Com o João Cabral De Melo Neto E aí ele vai mostrar Essa angústia E essa tentativa De dizer o que ele quer dizer Então a gente vai ter O texto falando Do próprio texto E aí Para vocês Que já são Craques em função Da linguagem Eu tenho certeza Que vocês já estão Gritando aí Metalinguagem Metalinguagem Sim Então uma característica Muito forte Do João Cabral De Melo Neto É o uso Da metalinguagem A função metalinguística Da linguagem A linguagem Falando a própria linguagem Código Sobre o próprio código Ele vai ter Muito disso Ele vai explorar Bastante O fazer Poético E o fazer De maneira geral Quando por exemplo Ele fala que Um galo sozinho Não tece uma manhã Ele precisa Dos outros galos Então esse trabalho em conjunto Que é o trabalho em conjunto Que ele vai falar também Do fazer poético Quando a gente tem A educação pela pedra Por exemplo Ele vai associar A pedra A essa educação A esse desenvolvimento Eu tanto posso ter Uma pedra Pedra mesmo Como eu posso ter Uma pedra Como aquele símbolo De rigidez Que já nos retorna A ideia Do engenheiro Das palavras E ele vai trazer isso Ele fala muito Que ele não gosta De falar de tristeza Porque tristeza Não diz muita coisa Ele gosta de cadeira Ele gosta de pedra Ele gosta De cama Que são coisas Palpáveis Então fica muito mais fácil De acordo com ele Pra gente absorver a ideia Mesmo se tratando De metáforas A pedra Não sendo exatamente Uma pedra Mas sendo O que ela simboliza Ou o que ela Passa pra nós O mesmo com uma cadeira Com uma janela Ou o que for Então ele vai utilizar Dessa estratégia Sempre fazendo uma economia vocabular Essa economia de palavras Vem de uma prática Mesmo de engenharia Então eu não vou colocar Palavras a mais No meu texto E nem palavras a menos Lembram-se da coluna Coluna a menos Desmorona o prédio Palavra a menos Desmorona o poema Então Ele não vai ser Compreensível Não vai ser bom Ele vai ser destruído E palavras a mais Vão tornar o poema Não funcional Uma enrolação Que algumas pessoas Não você Espectador Fazem na redação Tipo Eu vou pegar esse corretor Eu vou falar Várias vezes a mesma coisa E fazer o O famoso Encher linguiça E ele nem vai perceber Percebe Não faça Siga um exemplo De João Cabral de Melo Neto Beleza? Então essa economia vocabular Ele vai utilizar O Quantidade de palavras Suficiente Por isso que ele vai ter Tanto trabalho Para desenvolver Esse texto também E aí fazendo isso Ele ficou muito famoso Com seus poemas E acabou Que recebeu uma encomenda Da Maria Clara Machado Para fazer um alto de Natal Alto é um texto dramático Em forma de peça de teatro E que tem o tema religioso E aí ele resolveu escrever um poema super despretensioso Chamado Morte e Vida Severina Que eu tenho certeza de que você já ouviu falar Pelo menos Espero que já tenha lido Se não leu Se não leu Leia É muito emocionante Eu pelo menos choro Todas as vezes que eu leio E o interessante é que o próprio João Cabral de Melo Neto não chora Ele diz inclusive que o que ele escreve não tem sentimento não Ele quer passar o sentimento para o leitor Comigo ele conseguiu E aí ele faz E estoura E hoje é o texto mais conhecido dele E aí posteriormente Chico Buarque Transforma em um musical Ele E inicia Fofoca Momento fofoca Ele no começo Ele era contra Lembra o que eu falei Que ele não gostava da musicalidade E tal Então ele ficou meio assim É música É inferior Mas ele acabou cedendo E o resultado foi muito positivo Ele mesmo gostou E se surpreendeu Dizendo que ele não imaginava Que pudesse respeitar tanto o trabalho dele Nessa produção musical Então ele admitiu que não baixou o nível O nível estava alto como deveria estar Com a produção dele O João Cabral de Melo Neto faleceu em 1999 Portanto não faz muito tempo A produção dele É relativamente então Recente para nós Vai ter muito do que a gente está vendo De literatura contemporânea Ele é um grande contribuidor E por isso É tão querido É tão Respeitado No meio Mesmo ele tendo as chatices dele De não gostar de música De ser bem implicantezinho com as coisas Mas essa chatice É o que o tornou Esse grande escritor Esse nosso grande artista Que está presente Em muitas das nossas provas De vestibular E que vale a pena ler Inclusive para um crescimento pessoal Eu sugiro A começar Um Morte de Vida Severina E aí se você já leu Ou vai ler agora Deixa um recadinho aqui Para a gente Para saber o que você achou Se é bom mesmo Se é mais ou menos Quem consegue não chorar E a gente mantém o diálogo Qualquer dúvida Falem comigo Aqui é Priscila Daledoni Falando Sério E nós encerramos nosso vídeo Sobre a vida e a morte De João Cabral de Mão Neto Obrigada E nós encerramos nosso vídeo 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 E nós encerramos nosso vídeo